Olá, pessoal! A personagem do vídeo de hoje é a personagem principal do filme Wish, que é o filme em comemoração aos 100 anos da Disney. Então, claro que uma data tão especial, um filme tão especial, tem que ter a personagem aqui, né? Eu falo no vídeo que eu não sabia o que eu ia fazer na barrinha aqui, ó. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, porque de longe não dá pra ver, não sei se de pertinho vai dar pela câmera. Mas eu pintei, tá bom? É que não tinha uma tinta roxa que destacasse esse roxo aqui, os detalhes são em roxo. Assim como eu também não consegui uma linha roxa que destacasse pra eu poder fazer o bordado, tá bom? Por isso, então, que eu não mostro, mas essa parte aqui, né, da pintura eu não mostrei no vídeo. Vocês vão ver aí no decorrer. Mas acompanha aqui comigo pra gente poder fazer a personagem, e se você assistiu o filme, me conta aqui. E se gostou, e se quer que eu faça a estrelinha ou cabritinho, me fala aqui, tá bom? E pra fazer a bonequinha, eu vou usar aqui, ó, pra cor do vestido, a cor azaleia da Rooney. Vou usar aqui, ó, vou usar todas elas em fio duplo, tá? Porque são fininhas, né, e foi as únicas que eu consegui encontrar, tá? Eu vou usar essa daqui, ó, que é a cor também, é da Rooney. É a cor Amora 633, tá? E vou usar essa daqui da Cleia pra fazer a parte do corpinho dela. Deixa eu ver, aqui, ó, cor 7625, certo? Bom, vocês podem usar aí, vou usar dois olhinhos de trava, vocês podem usar aí a cor que vocês tiverem e quiserem, né? Vou começar a fazer aqui os bracinhos, gente, a gente precisa começar a fazer pelos bracinhos, porque é daquele trabalho que eu amo fazer, sem costura. Então, a gente vai precisar estar com os bracinhos prontos pra poder colocar eles ali no corpinho, sem costura. Sem costura é um trabalho mais rápido, tá? É de fazer e mais bonito, tá bom? Então, vou colocar aqui cinco, seis, sete pontos, tá? Sete pontos dentro do meu anel mágico, puxo o meu trabalho aqui, puxo o anel mágico, tá? Ó, dois, quatro, seis, sete. Vou fazer aqui duas carreiras de ponto sobre ponto. Chegando aqui, eu posso cortar o meu trabalho, tá? Porque agora eu vou, a minha linha, porque eu vou trocar pela cor Amora, que é o rosto mais escuro, pra poder fazer a parte da manga, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, e aí daqui, no que eu enganchei aqui, troquei a minha cor, eu vou começar a fazer ponto sobre ponto por doze carreiras, tá? Então, vou fazer doze carreiras na cor Amora, os dois bracinhos vão ser desse jeito aqui, tá? E aí, eles vão ficar assim, ó, eu tenho eles prontinho aqui, tá? E aí, agora, é, na hora que vocês terminarem aí, então, os dois bracinhos aqui, como eu deixei os meus prontos, a gente vai fazer as perninhas. As perninhas, eu vou começar com a minha cor Amora, que é a cor do sapatinho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, com a minha cor Amora, ou a cor aí roxo escuro, que vocês escolheram para fazer o de vocês, tá bom? Então, vou fazer aqui sete pontos baixos dentro do anel mágico, assim, do mesmo jeitinho, ó, que começamos com sete pontos baixos no nosso bracinho, tá? Feito sete pontos, puxo aqui. E aí, eu vou fazer uma carreira inteirinha de aumentos, né? E vou ficar ao final dessa carreira aqui com quatorze pontos baixos. Sete pontos baixos, né? Sete aumentos em pontos baixos depois, tendo quatorze pontos ao final dessa carreira. Eu vou iniciar a minha terceira carreira, que será assim. Um aumento, vou marcar aqui o começo da minha carreira. Vou fazer quatro pontos baixos seguidos. Um, dois, três, e quatro pontos baixos seguidos. Agora, eu vou fazer quatro aumentos seguidos, ó. Um, dois, três, quatro aumentos seguidos. Agora, após aqui o meu último aumento, eu vou fazer um, dois, três, quatro pontos simples. E por último aqui, mais um aumento. Vou fazer uma carreira inteira aqui de ponto sobre ponto, tá bom? Tenho aqui, ó, ao final dessa carreira, vinte pontos, tá bom? E aí, eu vou fazer uma carreira inteira de ponto sobre ponto. Agora, ó, eu vou fazer uma carreira diferente aqui, tá? Vai ser a nossa última carreira com a cor, é, amora. Depois, a gente vai mudar pra cor de pele. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo uma diminuição. E aí, eu vou fazer... Deixa eu só marcar aqui. Uma diminuição, um ponto baixo, dois, três, quatro pontos baixos seguidos. E aí, eu vou fazer mais uma diminuição. E agora, ó, vou laçar o meu trabalho, vou pegar aqui embaixo, vou puxar, tirar a metade, vou laçar de novo. Puxar, puxar tudo, ó, uma diminuição aqui. Aí, eu vou laçar, puxar aqui, vou laçar e puxar metade, laço, puxo o outro, laço e puxo tudo. Duas diminuições, mais uma diminuição em ponto baixo, normalmente aqui. E aí, deixa eu só diminuir aqui, ficou muito largo. Aí, aqui, quatro pontos baixos seguidos. Um, dois, três, quatro. E nesse último aqui, eu vou fazer uma diminuição, já emendando com a cor de pele. Vou puxar todos aqui. Vou puxar as minhas linhas aqui, ó, e vou amarrar. E aí, eu vou começar a minha próxima carreira com a minha cor de pele aqui. Vou trabalhar aqui apenas na alcinha de dentro. Essa carreira inteira será apenas na alcinha de dentro, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui três pontos baixos seguidos, ó. Tudo na alcinha de dentro. Um, dois, três. Uma diminuição normal em ponto baixo. E aí, eu vou trabalhar duas diminuições daquele outro jeito que eu já mostrei pra vocês lá, ó. Laça, faz metade, laça de novo, puxa tudo. Laço. Puxo aqui o ponto, faço metade, laço e puxo tudo, tá? Aí, vou trabalhar aqui uma diminuição em ponto baixo. E os três pontos aqui que faltaram. A partir de agora, vou trabalhar normalmente aqui essas minhas carreiras, tá bom? E vou trabalhar em ponto sobre ponto por sete carreiras, tá bom? Então, vamos começar aqui fazer ponto sobre ponto por sete carreiras. Terminada aqui as sete carreiras, eu vou fazer uma carreira assim. Uma, duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove pontos e no último ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Depois disso, eu vou fazer sete carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Daí, eu já volto aqui. Bom, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. A primeira perninha que vocês vão fazer... Encerra ali na carreira de número 21, tá? E vai ser a perninha direita, tá? Essa perninha, assim. A perninha esquerda, nós iremos fazer a mesma coisa que fizemos até a carreira 21, porém, nós iremos fazer uma carreira a mais de ponto sobre ponto, onde iniciaremos as nossas carreiras futuras, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer aqui? Fiz mais uma carreira de ponto sobre ponto. Vou fazer duas correntes, tá? Fiz aqui duas correntes. Olha lá, vou trocar, vou colocar aqui o meu marcador. E agora, eu vou pegar a minha perninha direita, olha lá, frente a frente, uma pra outra, vou vir aqui, ó, e vou, olha lá, as duas variadas uma com a outra. E vou fazer ponto sobre ponto sobre essa perninha também, tá bom? Então, vamos lá, como nós iremos trabalhar, assim. Vou vir pegando aqui, ó, não posso deixar escapar. Eu já venho arrumando ela aqui também, porque eu cortei demais, eu acho. Então, vou caminhar os 11 pontos da minha perna direita, tá? E aí, ó, chegando aqui, eu vou fazer na minha metadezinha aqui, dois pontos nas minhas correntes, tá? Então, vai ficar assim. Aí, eu vou começar aqui, tá? Na outra, quando a gente chegar do outro lado, eu vou fazer aumento ali, eu vou fazer as correntes ali, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. A gente vai iniciar a nossa carreira aqui, tá? Porque lembra que aqui era o primeiro ponto. Então, a gente completou ali uma carreira pra gente iniciar essa próxima. Então, vou iniciar aqui com um aumento. Um aumento. Cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer um aumento. E aí, eu vou fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E aí, o quinto e o sexto ponto serão aqui, ó. Desse outro lado da nossa corrente, tá? Então, quatro, cinco, seis. E aí, eu vou fazer aqui, novamente, um aumento. E um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, cinco pontos baixos, um aumento. E seis pontos baixos. Que será até o final da carreira, né? Ponto sobre ponto até o final da nossa carreira aqui. Daí, terminando essa carreira aqui, nós iremos fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, carreira número 24 e o número 25 será de ponto sobre ponto. Olha lá que a nossa bonequinha já está criando forma. Então, eu vou fazer aqui agora três pontos baixos e uma diminuição, tá? Nós iremos fazer três pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta aqui. E aí, nós iremos trocar a cor de linha para a cor de lilás, tá bom? Que ali, acho que é a orquídea, né? Então, três pontos baixos e uma diminuição. Fiquei a minha cor aqui pela cor lilás e fiz uma carreira de ponto sobre ponto. Terminando essa carreira de ponto sobre ponto, eu vou fazer uma carreira inteira de dois pontos baixos e uma diminuição. Eu enchi já as perninhas aqui, tá? Até essa parte aqui. Então, vou fazer aqui, ó. Dois pontos baixos e uma diminuição. E aí, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta aqui. E aí, eu vou fazer seis carreiras de ponto sobre ponto. Agora, chegou a hora de pegar os bracinhos. Nós iremos fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro pontos no nosso corpo. E aí, nós iremos pegar o nosso brazinho. E iremos fazer pontos ao redor do brazinho, tá? Então, olha, os sete pontos do brazinho nós iremos caminhar aqui. Feito aqui os sete pontos do nosso brazinho. Nós iremos fazer aqui pontos sobre o ponto. Vamos fazer dez pontos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E aí, nós iremos pegar aqui o nosso outro bracinho e iremos fazer a mesma coisa. Após caminhar os sete pontos deste outro bracinho, nós iremos fazer ponto sobre ponto até o final desta nossa carreira, tá? E iremos voltar aqui e iremos fazer dois, quatro, cinco pontos. Bom, agora, nós iremos fazer a nossa última carreira com a cordelaz e nós iremos fazer uma carreira inteira de seis pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui seis pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta. E no último ponto ali, eu vou emendar com a minha cor de pele. Eu resolvi fazer aqui mais uma carreira com a cordelaz, porque senão ia ficar muito aberto, tá? Eu fiz aqui uma carreira de cinco pontos e uma diminuição com a cordelaz e daí eu troquei. Agora, com a cor de pele, eu vou fazer aqui dois pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta aqui. Agora, olha, nós iremos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a nossa volta. Eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. E agora, nós iremos fazer uma carreira de dois pontos baixos e uma diminuição. Nós iremos ficar aqui ao final dessa carreira com nove pontos baixos e aí eu vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Bom, agora, nós iremos fazer uma carreira inteira só de aumentos, tá? Após finalizadas aqui as nossas duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, nós iremos fazer uma carreira só de aumentos, tinha nove pontos aqui, irei ficar, então, com dezoito pontos baixos. Agora, começa a parte da cabecinha dela, tá bom? Agora, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda esta minha volta aqui. Então, um ponto baixo e um aumento. Agora, eu irei fazer dois pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui dois pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Então, dois pontos baixos e um aumento. Agora, eu irei fazer aqui cinco pontos baixos e um aumento. Então, eu irei fazer aqui uma carreira um pouco diferente, né? Do que a gente tá acostumado, foge um pouquinho do padrão. Mas, cinco pontos baixos e um aumento. Tá? E eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento por toda esta minha volta aqui. Vou fazer agora, então, seis pontos baixos e um aumento, tá? Nós iremos fazer seis pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. Três, quatro, cinco, seis. E um aumento. Seis pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. Bom, nossa última carreira de aumentos será de sete pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer sete pontos baixos e um aumento por toda a minha volta aqui. E aí, nós iremos fazer treze carreiras de ponto sobre ponto. Então, sete pontos baixos e um aumento. E depois, treze carreiras de ponto sobre ponto. Bom, gente, terminei aqui. Agora, a gente vai fazer o inverso. Eu vou fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer sete pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta. E aí, nós iremos trabalhar de forma gradativa, como sempre trabalhamos no amigurumi, tá? Então, como nós iremos fazer? Na próxima carreira, será de seis pontos baixos e uma diminuição. Então, depois, sete pontos... É, depois, cinco pontos baixos e uma diminuição. E depois, quatro pontos baixos e uma diminuição, tá? E depois, três pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. E só as diminuições. O olhinho dela vai ser colocado entre a décima primeira e a décima segunda carreira, contando de lá pra cá. E a gente dá seis pontos de distância um do outro. E coloca o outro olhinho também. E aí, tá? E aí, ele vai ficar certinho aqui, a hora que a gente subir. E aí, olha, a gente vai colocar, ó, um tubinho aqui de cola quente pra poder sustentar o pescocinho dela e terminar de encher. E aí, só pra aproveitar aqui, nós iremos fazer... Nós iremos colocar aqui, ó... E vai fazer... Ponto sobre ponto em ponto baixo aqui nessa primeira voltinha. Pra poder iniciar o vestido, porque ele é um padrão contínuo, tá bom? Agora, eu irei fazer duas correntes e irei trabalhar aqui em pontos altos, tá? E aí, eu vou fazer um ponto alto e um aumento. E aí, eu vou trabalhar fazendo um ponto alto e um aumento por toda essa volta aqui. Vou fechar com um ponto baixíssimo lá na frente, lá atrás, né? A hora que a gente chegar, eu tinha colocado o olho errado aqui. Coloquei na parte de trás. E aí, daqui, a hora que a gente fechar a nossa roupinha, ela vai ser mais ou menos até aqui, ó. É uma parte do joelhinho. Nós iremos fazer de ponto sobre ponto, tá? Então, você vai fazer algumas carreirinhas aqui, de ponto sobre ponto, e depois a gente volta pra terminar. Bom, gente, aí eu fiz essa parte aqui do vestidinho da seguinte maneira. Fiz quatro carreiras inteiras de ponto sobre ponto. E essa outra aqui, eu comecei a fazer com a minha linha Orquídea. E aí, agora, olha, eu vou trocar pela minha linha Amora. Bem aqui, ó. Vou pegar, olha, ela não está bem na lateral, tá bom? Ela está mais ou menos aqui na frente. E aí, olha, eu vou trabalhar com a linha Rocha. Aí, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui a minha linha Amora. E vou fazer um ponto alto. E outro ponto alto. Aí, vou trocar pela linha Lilás. E vou terminar aqui a minha carreira com a linha Lilás, tá? E aqui, ó, vou subir as duas correntes que eu estava fazendo. E vou trabalhar em ponto sobre ponto com a cor Orquídea. Até chegar aqui, tá bom? Aí, eu volto aqui com vocês. Bom, agora é o seguinte. Onde vai acontecer a nossa troca? Aqui, ó, tá vendo? Tem dois pontos pra terminar. Pra chegar aqui na nossa linha Amora. Então, quando eu tiver aqui terminando este ponto. Eu vou trocar pela minha cor Amora. E vou fazer aqui, ó, este ponto pra cá, ó. Este dois pontos aqui que já havíamos feito na cor Amora. E esse outro aqui. Que é o depois, tá? Então, ele vai ficar assim. Aí, a gente vai trocar pela cor Lilás, que eu esqueci aqui. Vou pegar e vou trocar pela minha cor Lilás. Vou vir aqui, vou terminar a carreira com a cor Lilás, tá? Vou fechar a minha corrente aqui. E aí, eu vou arrematar o meu vestidinho. E aí, eu vou iniciar tudo com a cor roxa, tá? Com a cor Amora, que é a cor mais escura. E aí, ó, eu vou pegar daqui, fazer três pontos, duas correntes, né? Perdão. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto com a cor Amora, tá? Porque ela tem a barrinha, que daí é inteira de uma cor só. Aí, olha, ela fica assim. Você pode dar acabamento, pode não dar, né? E aqui, você pode colocar, ou deixar assim desse jeito mesmo. Ou você pode colocar florzinhas já compradas, ou bordar, ou pintar, tá? Porque ela tem uns detalhezinhos, a personagem tem uns detalhezinhos de florzinha aqui nesse barrado roxo aqui, tá bom? E aí, ó, a parte do cabelinho. A parte do cabelinho, a gente vai fazer aquele padrãozinho de início de amigurumi. Seis pontos baixos dentro da namagem, com a carreira só de aumentos, uma carreira de um ponto baixo e um aumento. Aí, na carreirinha de dois pontos baixos e um aumento, a gente vai fazer ela inteira, pegando apenas na alcinha de trás. Pra que a gente possa trabalhar duas camadas de cabelinho aqui. E depois de fazer os dois pontos altos, dois pontos baixos e um aumento, com o trabalho na carreira, na correntinha só de trás... Nós iremos fazer a última carreira, que é de três pontos baixos e um aumento. Aí, eu vou começar da seguinte forma, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Fiz vinte e oito correntes, eu vou pular a primeira e vir na segunda, tá? E aí, vou fazer ponto baixo por cada corrente aqui. Então, vou voltar pelas minhas correntes fazendo ponto baixo simples, tá? Não tem aumento, não tem diminuição, não tem troca pra meio ponto alto, nem pro ponto alto. É ponto baixo comum até chegar lá embaixo na última corrente. A linha preta é um pouquinho difícil de ver, né? Mas eu vou tentar mostrar aqui. Olha lá, eu fiz, né? Tá pronta aqui a primeira partezinha, o primeiro fiozinho de cabelo dela. Aí, eu vou vir aqui, ó, na minha próxima e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou vir aqui, ó, no próximo e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, são dois pontos baixíssimos seguidas. Aí, eu vou repetir apenas nessa daqui o mesmo procedimento. Já volto com vocês pra fazer o terceiro. Bom, gente, acabou não gravando aqui. Aí, então, eu terminei aqui, olha lá. Aí, eu fiz dois pontos baixíssimos, né? Um pontinho no pezinho, um pontinho no outro. Subi dez correntes e fiz aqui. Então, voltando na segunda corrente, fiz ponto em cada ponto baixo, né? Em cada corrente. Vim aqui novamente no pezinho, fiz um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo. Agora, vou subir vinte e oito correntes e fazer a mesma coisa do que nos dois primeiros, tá? Ou seja, ponto baixo em cada corrente. Bom, agora, gente, olha, eu terminei essa daqui, olha. Então, eu vou vir aqui. Um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo. Eu vou subir vinte e nove correntes. Vinte e nove correntes feitas. Vou laçar o meu trabalho, vou vir na minha terceira corrente, ó. Vou laçar o meu trabalho, vir na minha terceira corrente. E vou fazer meio ponto baixo. Meio ponto baixo. Meio ponto baixo. Então, meio ponto baixo em cada corrente, sem aumento, sem diminuição, apenas meio ponto baixo por todas essas correntinhas aqui, tá bom? Chegando ao final, a mesma coisa, tá? Ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Daí, eu vou fazer essa sequência em relação a essas vinte e nove correntes e meios pontos baixos por todas essas correntes aqui, por até o final desta carreirinha aqui, ó. Tá vendo que a gente tá trabalhando, né? Num círculo aqui. Então, a gente vai vir aqui até o final com essa sequência. Chegando aqui, pode arrematar, que a gente vai vir trabalhar nesse daqui em que ficamos, em que deixamos as alcinhas, tá? Bom, gente, voltei aqui, olha, fiz todos, né? Aí, pode arrematar, começar de novo lá em cima. Aí, nesse primeiro aqui, são vinte e oito correntes e ponto baixo, tá? Que é igual o primeiro, o segundo e o quarto caixinho. Então, eu fiz aqui a mesma coisa, tá? Um ponto baixíssimo no seguinte e um ponto baixíssimo no outro, tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó, caixinhos, os próximos dois caixinhos da seguinte maneira. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze correntes. Pulo um, venho na segunda, ponto baixo por todas as correntes, tá? A próxima vai ser do mesmo jeito. E aí, se vocês verem, ó. Deixa eu colocar aqui certinho. Ela vai ficar, esse cabelinho menorzinho vai ficar na mesma altura desse daqui, ó. Vai ser como se fosse, não é necessariamente uma franja, porque ela não tem franja, mas é aquela parte da frente que a gente dá o acabamento e o efeito do cabelo. Fiz aqui as duas, agora eu vou fazer... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e um, vinte e dois. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta e um, trinta e dois. Trinta e duas correntes e vou voltar fazendo, ó, primeiro, segunda, terceira corrente, tá? Meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto por todas as correntes. E aí, nós iremos fazer essa dinâmica até o final desse círculo aqui, ó, né? Então, estamos trabalhando aqui nessas correntes, vamos fazer por todos esses. Bom, gente, eu terminei ali, né? Deixa eu pegar aqui. Olha lá. Vai ficar assim, e na cabecinha dela vai ficar aqui, ó, essa parte pra frente, né? Aí, a gente vai ir ajeitando, assim, no cabelinho dela. Tá vendo? Aí, olha, eu vou pegar lá, deixei aqui uma linha pra costurar, vou pegar a linha da mesma cor da pele dela, tá? E vou introduzir aqui, ó. Vou contar duas carreiras, ó, pra baixo do meu olho, e vou vir aqui, ó. Centralizando, tá? Então, ó, o olhinho tá aqui, então, vou pular, ó, o olhinho tá bem aqui, ó. Gente, aí ele tem essa carreira aqui e essa, tá? A mesma coisa aqui, ó, tá? Eu vou fazer o narizinho bem centralizado e com dois pontos de distância. E aí, é só ir fazendo, fazendo aquele relevozinho, né? Até marcar o narizinho. E você fala, tá bom, né? Desse jeito que eu quero a marcação do narizinho. E aí, a gente vai vir aqui, ó, vou puxar e vou arrematar. Vou pegar a minha linha preta pra fazer os outros detalhes. Eu vou começar pelo cílio. Então, olha, eu tenho o meu olhinho aqui, ó, tá vendo? Vou vir assim, ó, em diagonal, bem na partezinha de cima. Uma carreirinha só, tá? Uma carreirinha só. E aí, faço um cílio aqui em diagonal. Faço, ó, coloco ele na carreirinha de baixo e faço um cílio reto, tá? Vai ficar assim. Tá vendo? E aí, eu vou vir aqui, ó... Rente ao meu olhinho. Duas carreiras pra cima do meu olhinho, rente ao meu olhinho. Eu vou fazer a sobrancelha. Um, dois pontos retos. O terceiro eu venho com ele em diagonal. Vou fazer a sobrancelha, ó, pra ficar assim, certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, faço a marcação dele aqui em diagonal. E faço a marcação do cílio reta. Duas carreiras pra cima, faço a sobrancelha, tá? Concluído aqui, ó, eu vou descer pra fazer a boquinha. Como que vai ser a boquinha? Tenho o meu narizinho aqui. Vou fazer com base no meu narizinho, ó. O narizinho tá aqui, faço uma carreira pro lado. O narizinho tá aqui, faço uma carreira pro lado. Então, eu vou puxar aqui e fazendo quatro pontos. Assim, certo? Ela vai ficar assim. E aí, eu arremato aqui também. E vamos pra parte do bordado da roupinha. Antes de bordar, deixa eu mostrar aqui. Lembrei do cintinho dela. Eu fiz 35 correntes, ó. Deixei linha aqui. Bem no comecinho antes de fazer as correntes. E vim fazendo ponto sobre ponto. Depois, eu voltei com pontos baixíssimos. Só pra poder conseguir colocar a linha do outro lado, tá? Pra poder fazer assim, ó. Como que vai ficar aqui? Ele vai ficar assim, amarradinho na cintura dela. E essa parte aqui, ela cai. Ó. O cinto fica assim. E essa parte aqui, ela cai. Tá? Ela fica assim, caidinha. Porém, é... A gente pode tanto colocar mais fio aqui pra poder deixar ele mais grossinho. Como colocar miçangue. Eu deixei bastante linha aqui. Porque eu vou ver se eu encontro alguma miçangue que combine lá nas coisas da minha filha. Nas minhas, eu sei que eu não tenho. Mas, eu vou ver se nas coisinhas dela tem alguma que seja também roxinha. Que é a cor da miçanguinha que vem aqui embaixo, tá? Que ela tem uma miçanguinha aqui embaixo nesse cinto. Se não, eu só vou cortar mesmo e deixar assim, tá? E agora, a gente vai fazer o bordadinho aqui da roupinha dela. Eu vou achar o meio aqui. Vou achar o meio aqui. Aí. Eu vou vir aqui, ó. Uma carreirinha pra baixo do olelaz. Bem centralizadinho. E vou vir aqui, ó. Com dois pontinhos pra baixo. Em linha reta. Saindo daqui, eu vou vir pra cá. Vou vir aqui, ó. Até o meio do ombro dela. E fazer assim. E puxar. A mesma coisa do outro lado. Pegando na carreira, ó. Vou deixando uma carreira de lá de espaço. Vou vir aqui, ó. Do meu outro lado. Tá vendo? Ela vai ficar assim. Vou vir aqui, ó. Desse meu outro lado. E vou fazer isso na parte de trás, tá bom? Vou colocar aqui na pontinha, no mesmo lugar em que eu... Não, 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 não. Ah, deixa eu ver aqui. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui... E vou ajeitar ele aqui primeiro, tá? Então, a parte menorzinha pra frente, ó. E ela vai ficar assim e a gente vai ir costurando, tá bom? E aí E aí E aí Bom, aqui eu acho que eu vou pintar as florzinhas, tá bom? Ou talvez eu deixe assim mesmo. Eu espero que ela tá pronta, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí